Fulano? Oi O que que tá fazendo com a minha filha? Ué, você não cuida dela? Que não cuido dela, ela tava nas grades, culpa sua Que grade, o que? Tá dando rolê Filha, como você tá, meu amor? Oi, mãe E pra onde você vai levar a minha filha, posso saber? Eu? Eu Não, tô vendo roupinha nova pra ela Ah, tu tá vendo roupinha nova pra ela? Sim Que roupinha nova? Ué, não é de sua conta não, você não vê roupinha nova pra sua filha? É, ela não compra Ah, e o tio fulano vai dar uma de presente? Olha o silêncio surrecedor Oi? E tu vai dar uma de presente? Sim, sim Duvido, me tirou, se tu vai iludir criança Se liga, mano, não nasci pra essa coisa de ser pai, saca? Não tô conseguindo soltar sua filha Como é que eu solto ela aqui? Ah, é só você Agachar um pouquinho Colocar ela no chão da mesma forma que você pegou, né? Acho que ela gostou muito do tio fulano Não quer me soltar Não, não gostou do tio fulano Porque o tio fulano é casado Ainda veio a glória Tio fulano namora Não pode gostar do tio fulano, não Né, fulano? Sim Mas só parece uma criança E cadê seus sapatos? Ué, tô aqui de chinelinho Não, é porque tu não entendeu Porque todo menino que cuida da Pandora Tem que me namorar, entendeu? Desculpa, Pandora Não posso mais cuidar de você Não, não Mas o fulano tem exceção, né? O fulano tem exceção A gente passa pano Que eu nunca namoraria o fulano Deu homem livre Tu já viu, filha? O Instagram dele Eu não deixava Não, filho Deixa eu ficar bem 3, 3, 6, né? Não, não Não É 2, 2, 2, 9, 9, 9 Não, o que? Vambora, filha, né? Vambora 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 Beijo Beijo, fulano Beijo, tio Amei Ai, eu tô com medo Ele vai fazer alguma coisa comigo Vem, Laurinha Vem, Laurinha Vem, Laurinha Vem, Laurinha Mulher, ele vai me explodir, mulher Filha, ele vai me explodir Ele vai me explodir Vem, Laurinha Vem, Laurinha Ele vai me explodir Vem, rápido Vai, dirige Dirige a moto Ele vai me explodir, mulher O fulano é maluco Vai, vai, vai Ui Não Não, não, não 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 Tô linda, amiga Tô linda Nossa, tá linda Não Eu tô parecendo a Tula Luana Mas a Tula é linda É linda Mas o cabelo Ai, eu sou empoderada Vamos Eu sou empoderada Let's go Let's go A mola Bada é base Bada é base Bada é base Not your bow Nossa, a Pandora não consegue nem respirar direito Olha lá É porque tá Tá bem ruim aqui mesmo Vem, filha Vamos Ih Nossa, ela tá muito ruim Ela tá muito pesada aqui Olha lá, tá vendo Vamos Puxa pra praça Puxa pra praça A Dilma Mulher, eu tô parecendo a Dilma Não, mulher Mas Vamos A gente vai ter que ir pra uma praia Hoje Eu tô Faz receio Na namorada do queijinho Pode ser o atude Se alguém me reconhecer Não, isso é um urso bom Ai, pv Ai, pv A titia A titia brotou A titia ali A titia ali, ó Ela tá no meio da rua Ela tá no meio da rua Ela tá no meio da rua Meu Deus A Pandora tá Nossa A Pandora tá muito ruim Meu Deus, eu tô muito ruim Tá ruim, tá ruim Você me traz pro lugar Ai, gostoso Qual vai ser meu nome? Filha? Ela simplesmente não consegue reagir Coitada, gente Que pecado Que pecado, né? Ai, calma Tá tudo bem Tá? Amém Cadê? Tá me ouvindo? Tá, mas agora tamo Sai da rua, gente Vamos pra ali Ela tá ruim Ela me traz pro lugar Que eu fico mais ruim Mas a praça é o lugar da emoção É, se é o lugar da emoção Você me faz ficar melhor aqui Eita E vai ficar lacrera Quero ver você defendendo a grota desses Olha como eu tô bem abusada Tá linda, tá linda Eu tô linda Eu tô me sentindo assim Magnífica Tô linda, filha Você tá muito linda Ó Ó Você é a pessoa mais bonita que eu já vi na minha vida Ui, obrigada Muito, muito Ah, gente, podia ir pra praia Pra aproveitar meu look do dia, né? E é melhor É verdade, né? Mas eu consegui respirar Eita Obrigado, Alice Quer ir lá na praia, então? Calma, dois segundos Olha Olha, bem abusada Esse rato Não sei Que esse rato também Ai, cara Esse rato No começo Quer ir lá pra praia, então, filha? Pra ver se você consegue se mexer Tá, vou pegar Ai, deixa eu te pegar no colo Vamos pegar um carro Ai, não Mas você já tá melhorzinha, ó Pronto, melhor Tô bem Melhor Já tá conseguindo falar Andar Olha Que aquele rato feio Não sei quem é o rato filha Mas você não vai acreditar Quem tava aqui na praça Quem? A Pudim A Pudim? É, ela tava toda de arlequinazinha Assim Mas eu podia ir no morar em outra cidade Mas ela veio visitar, parece Vai ficar uns dias aí Cadê? Cadê? Deixa eu ver se ela tá Como eu sei que isso não é fanfic? Filha, você acha que eu mentiria pra você? Sim Onde você tá, Pudim? Onde você tá, Pudim? Onde você tá? Que eu tenho uma surpresa Quer eu mandar até uma foto Pra ela dar joente Ih É aí Tem a cara de quê? Mas não, eu tenho duas bolas Nem uma de cristal não, filho Eita Pessoal, vem Ai, titia E tropa, e tropa Salve, salve Qual foi? Falar com vocês E aí, osso? Bagulho rápido Pega a visão 11 e meia 11 horas Vai ter um baile lá na SV Entendeu? 11 e meia um culto, tá ligado? Ah, a gente tá sabendo Aham, aham Então convidados aí Só chamar a tropa toda aí Se vocês quiserem, mano Tá em casa Não, fechou A gente vai chamar todo mundo, então Ainda, titia Só brotar, mano Só brotar vocês aí, valeu? Tá, não Fechou, então Obrigada Como está feita aí? Valeu, tropa Fechou é nóis Valeu Não, tô me chamando de titia, mano Ô, mãe Hum Você tá me escutando bem? Tô te escutando bem Tá ótimo Ah, então tá mal Não, mas filha Mãe, eu tô sofrendo bastante Eu tô percebendo E eu que eu tô me chamando de titia Não Titia, não Será que se eu puxar um carro vai que é na cabeça deles? Bora fazer o teste? Vamos testar Foi um momento de tensão Ah, mas também eu acho que é o MGM Não, ninguém vai me reconhecer assim Mas só pela... Não, peraí, a mulher é pro cara errada Puta que pariu Eu acho que eu quase não tava caralho Não, mas a Laurinha A Laurinha tá simplesmente não reage Você tá falando, Laurinha? Oi? É pra ir no porta-maras? Isso, agora a gente tem porta-maras Não, não chega pra ir pra não É porque a Podora não consegue nem ver aqui Será que dá? Ah, ah Ó, ó Caramba, quem é essa mulher aí? Opa, prazer Opa Titia Dilma Ah, salve, Titia Dilma Não, prazer Vem gostosinho, viu? Você Que isso? Ei, cobra, passar nada naquela, hein Meu Deus Gente, se me descobrirem que sou eu Minha carreira acabou Minha carreira de... Minha carreira do OnlyFans Ai, eu podia te matar Eu podia... É... É OnlyFans É... É um site de blogueira, filha Aí a mamãe tá nesse site agora Eu tô cheio de iCordly Ah, você não sabe que é o mês do orgulho? Olha que lindo Olha Love, peace Ó, tô vendo tudo Você tá vendo, meu amor? É, tô gravando aqui Deve pra falar Ai, depois... Não, quando tiver mais vazio A gente passa pra tirar uma foto Pra Pandora ver direito Como eu ia gostar de poder parar Enquanto eu tô no carro? Não, vamos... A gente... Eu não posso ir na praia Naquele mesmo lugar Que me dá gatilho Vamos no resort No resort No resort É um bom local No resort É um bom local Ui Ui Meu Deus A minha morte O que aconteceu com a Lobi? Que isso, meninos? Tudo bem aí? Nossa, explodiu o meu pneu, velho Ah, mas quem tá na contramão Dando com o pneu Ah, é complicado, hein, né? Não, era um caso de urgência A criança tá passando mal Minha morte, velho Você vai na contramão? É mais rápido? Essa aqui é Pandora? Sim Pera, deixa eu colocar um pneu Pandora? Foi eu Cadê a sua mãe? A minha mãe? Ah, cadê ela? Ela... Tá viajando Viajou? Sim Ela esqueceu uma peça de roupa Lá na minha casa Que isso? Ela esqueceu uma peça de roupa Lá na minha casa Fala pra ela Pra ela buscar depois Não, quando eu ver ela, eu falo Tá bom Tá, tchau Beijo Beijo Beijo, beijo Isso aí é mentira Tá bom Eita, filha Tem tanta coisa pra atualizar Filha O GFig terminou com a Barbie E eu tô... Tô... Conversando com o GFig Mentira Aham Os carros voando, gente Eu tô me sentindo louca Imagina eu que eu não tô vendo nada Você não tá vendo nada Nada, nada, nada ainda Não, eu tô vendo não Meu Deus A gente vai ter que conversar lá em paleto Desse jeito Não, tô vendo Tô vendo agora Agora tá de boa Meu Deus Será que na grota tu consegue respirar? Acho que sim Será? Depois a gente vai lá na grota Então fazer o teste Em cada... Em cada local a gente vai fazendo o teste Na próxima Tu tem que esperar uns 20 minutos Não, filha Vamos... Me dá um presente Muda, Brasil Muda Cadê a pichal? Ué, eu acho que eu já passei do... Do... Do risoste já? Nossa, eu já passei mil anos Que isso, filho Não, mamão Não, mamão Tu tá tanto tempo longe de mim Não é, minha mãe E eu ainda tô desse jeito Não, meus horrores Não, quando eu... Por que a cidade tá toda arco-íris? É o mês do orgulho LGBT Meu Deus Meu senhor Me ajuda Por favor O titio Red falou pra todo mundo ir no morro Meu Deus Meu Deus Ô, titio Red tava lá Onde é aquele lugar onde a gente parou? Tô brotante, tô brotante Meu Deus Vamos lá Que é bom que tu dá um oi pro tio Mulher, me deixa agora o lugar Por favor Que eu não quero morrer Por quê? Oxe, agora até tudo Que mulher medrosa Que mulher medrosa Tu tá comigo, tá com Deus Não é, filha? É, vacamente Eita, meus amores Não, tio Eu voltei hoje Não O pior não é isso, filha E se eu ficar assim Fulano Não Não Eu vou me Eu vou me Eu vou me Não, filha Mas é o mês do orgulho LGBT Você sabia? Sabia Ué, por que você tá perguntando quem era arco-íris? Porque tá aí o arco-íris no chão É, então Você é LGBT, filha? Você gosta? Apoia Mas segrar LGBT tem P? Ai Meu Deus Meu Deus Matou Meu Deus É T de quê? P P de quê? Pandora? Ah Não tem P Tem? Não sei Não tem Tem P, filha Tem É, não É Pandora Que pansexual É Pandora Isso Ui E sabia Ah, não Não, meus amores Sabia qual sigla tem também, filha? Ixi Ela simplesmente não reage Não, filha Eu vou Eu vou Vamos fazer alguma coisa Por favor, mãe Tá muito difícil Ô, mulher boa É, por isso que eu sou com desanimado Não, meu amor Vamos Vamos barbarizar Vamos barbarizar Vamos barbarizar Gente, eu tô precisando comprar um computador novo e dar o meu pra raiz Você quer que vocês agitam um Porque, mano, ela não tá conseguindo fazer RP Não, mas vai dar bom Vai dar certo Ui Tô bem pianinha, devagarzinho Você quer que eu vá bem É bom 90 quilômetros, né? Não vai no Não passa pelo entrante, pelo amor de Deus Passou de 30 pra minha mãe Não, filho Tô chegando Meu Deus, já tão me ligando Todo mundo preocupado comigo Eita Passar perto? Quem é? Quem atropela? Quer carona, Moraes? Meio... Moraes? Oi, oi, oi Quer carona? Não tem porta-mala, não? Tem Olha, na frente Olha, ele nem perguntou Ele nem perguntou quem é Ele nem perguntou quem é Você entra no carro de estranho? Não, mas é que eu ouvi você aí, Nanica Nica, é você Hã? Nanica, é você Ai, eu tô com... Eu tô com... Eu não quero chegar assim Meu Deus Eita, então calma Calma Que vai... Eu, hein, a Laurinha toda Que vai morrer? Fica aí, fala com a coisa Você é a babá Babá da panjora Peraí, eu vou ver... Ai, gente Eu não sei cuidar nem de mim mesmo Eu vou cuidar da criança Vem, filha Calma Calma, calma Não, vocês puxam aí um fulano, por favor Vamos ver a busada Quem é as três aí? Nome? Oi, oi Nome, dona? Amor, não é possível Quem é tu, dona? Nome? A Queijinha Queijinha? Demorou Pandora Pandora, onde tá tua mãe? Ela tá viajando Fechou A de cabelo vermelho é quem? A de cabelo vermelho é quem? É a minha babá Sua babá? Pandora, vai dar uma volta com a sua babá Por favor, dá um beijinho no titio Dá um beijinho em mim também Vamos Beijo, mãe Desce lá Desce lá, babá Mãe Mãe Queijinha Queijinha Desce lá, vai, Pandora Desce lá, vai, Pandora Dá uma descida aí também Vamos fazer uma reunião aqui séria De ponto brota É o queijinho Demorou Pé em Deus 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 Mano, olha só Risco grande de pacificação no morro Correto, mano? Não quero ninguém aí Que não é que dá Mano, não falei pra descer, irmão? Tô precisando da Tiffany Vai, Lazarenta Visão, seguinte, irmão Vamos subir lá pra quadra Geral na situação Correto? Correto Bora lá, irmão Aí se a Tiffany não aparecer Aqui nessa porra E tiver pacificação no morro Eu vou botar ela Pra virar serpente de novo Pegou a visão Bagulha da Barbie, né O Gago Que eu te falei Fulano Fulano, pelo amor de Deus Fulano, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Fulano Pelo amor de Deus Fulano, pelo amor de Deus Meu senhor Meu senhor Fulano